Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia e parece vazia, sem você comigo E hoje tá fazendo um ano aqui, o meu calendário ainda está marcando O dia e o mês, foi a primeira vez, e o que me prometeu Será que se esqueceu de todo o nosso plano, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez E como chefe cheio, coração vazio, tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil eu me abaixar